Galera, galera, eu já liguei a câmera aqui, já comecei, porque eu tô ouvindo um barulho lá na sala e eu acabei acordando com esse barulho E eu chamei a Natália, ela não respondeu, mano, então eu acho que ela não tá aqui em casa, pai Alô, tá escutando, alô, tá mexendo a fechadura, mano, mexeu a fechadura, galera Tem alguém na porta, mano, tem alguém na porta, não é a Natália, mano, eu chamei o nome dela, ela não respondeu, mano Caralho, tem alguém que tá invadindo aqui em casa agora, mano, o que que eu faço, velho? Será que eu... Mano, o que que eu faço, velho? Tem alguém que tá invadindo aqui agora Tá tentando arrumar a porta, tá tentando arrumar O que que eu faço, velho? Pô, tava dormindo, mano, que a Natália, mano, eu mandei mensagem pra nós, ponte, mano Tô tentando ligar, não tá dando pra ligar pra ela, velho Quem tá aqui? Quem tá aqui? Posso sair, eu tô aqui em casa Eu tô aqui Tá vendo, se fosse a Natália tentar entrar, ela ia falar Sou eu, amor, sou eu E não é a Natália, mano Vou ligar pro porteiro, mano, eu vou ligar pro porteiro Eu vou ligar pro porteiro e já vou falar aqui, ó Acho que tem alguém que tá invadindo aqui, mano Peraí Oi, 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 oi Segurança, eu acho que tem alguém tentando entrar aqui na minha porta aqui Tá tentando entrar aqui, segurança Tá tentando entrar aqui na minha porta aqui, ó Tá aqui na minha porta agora Olha aí na câmera, olha, corre, corre, corre Olha aí na câmera, rápido Eu tô aqui, tá? Olha aí na câmera, olha aí na câmera Tá, tá, tá Ai, meu Deus do céu Eu quebrei o negócio, mano Ai Deixa eu arrumar Para de tentar entrar aqui em casa Parou, parou E eu quebrei Ah, mano Eu quebrei o telefone Que isso? Eu não tô conseguindo arrumar Parou Você não vai entrar aqui em casa O segurança já tá vindo, já Já liguei pra ele Pera, e se essa pessoa tiver hackeado O interfone pra em vez de ele tá falando Caraca Tá tentando entrar a força agora Para Para com isso Meu Deus do céu, mano Eu não sei o que eu faço mais Mas aí eu acho que eles Hackearam o interfone E eu não tava falando com o segurança, velho Às vezes eu tava falando com o parça deles, mano Caraca, velho Parou 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 Não, parou não Tá aqui ainda Tá aqui ainda Para Eu vou entrar aqui, velho Entrei Entrei Cadê a chave, mano Cadê a chave do quarto, velho Meu Deus, cadê a chave do quarto Eu vou segurar a porta Eu vou segurar Vou segurar a porta Ninguém vai entrar Ninguém vai entrar aqui Entraram em casa? Não Acho que eles estão batendo na porta, mano Pode parar que ninguém vai entrar aqui não, hein Você vai abrir agora Quê? Vocês ouviram uma voz? Você vai abrir agora Que que é você? Abra e você descobrirá Vocês estão conseguindo escutar isso, rapaziada? Eu não vou abrir não Para de bater na porta Eu vou entrar no quarto Eu vou me trancar Eu vou me trancar no quarto Olha lá Eu vou me trancar Eu vou me trancar Fechei Não tem chave Mas eu posso ficar segurando Eu vou ficar segurando aqui a porta Até alguém sentir falta Até a Natália chegar Dar de cara com cara Vim com segurança Sei lá, mano Eu não vou abrir essa porta mais, mano Mano Tem alguém aqui Deixa eu ver se eu falo na janela Caraca, eu não tô vendo ninguém, mano Não tem ninguém na janela pra eu falar, mano Deixa eu ver Parou Ué, galera Parou Não tem ninguém Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus do céu, mano Tá abrindo Tá abrindo Tá Conseguiu abrir Conseguiu abrir Vocês viram a porta abrindo, gente? Vocês viram? Ele abriu a porta, mano Ele conseguiu abrir a porta, velho Meu Deus Vou segurar aqui assim, ó Que aí ele não vai conseguir abrir Eu tô aqui Ninguém vai abrir Ninguém vai abrir, mano Entrou Eu tô te escutando aí dentro, tá? Ninguém vai abrir essa porta, mano O que eu faço, velho? Agora eu tô preso dentro do quarto E a pessoa tá aqui dentro Eu tô ouvindo barulho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vi Eu vi uma pessoa encapuzada Vocês viram? Que isso? Parece a Natália Amor Que isso? Que isso? Ó, ó Parou Parou Quem que é você? Quem que é você? Amor Vem pra cá, amor Vem pra cá Amor Vem pra cá O que você tá fazendo aqui? Segura Não, não Você não pode fazer isso Dentro da minha casa Não Vem aqui Vem aqui Tira, tira, tira É trollagem Segura aqui Segura aqui a sua câmera Você tava tão nervosa Que você nem viu Mano, foi muito bom Você tá gravando? Eu muito estresse Tá gravando essa bola? Lógico Claro, mano Como é que você tá? Você tá brincando comigo, né, Vinha? Não, não Na verdade É assim Eu vi que você ficou bem desesperado No caso, né? Ô, sério Ô, velho Amor, você não tem noção Do seu desesperado A gente tava batendo na porta Eu tava socando a porta Não, velho E eu fiquei desesperado Porque eu não sabia onde você tava Eu sei A galera viu tudo Você não tá noção Desde de manhã Que eu tô bolando essa trollagem Eu gravei você dormindo tudo Não, foi muito perfeito Ô Olha, fizemos temas Até uma toquinha profissional Véi, não De verdade Eu não sei o que dizer Ô, juro Foi a melhor trollagem do canal Fala aqui Vocês não de ator Me contrata, gente Ó, Vinha Na moral, mano Quase que eu fui pra cima, mano E descobrimos o novo dom da Natália Não é, Natália? Fazer Você vai abrir a copa Ah, você tava fazendo essa voz, né? Até eu fiquei em choque Mano, essa voz Juro pro seu Eu fiquei com medo, mano Aterrorizante isso Eu não sabia que ela tinha esse dom O Vinho ficou morrendo de medo O Vinho Morreu de medo Ou, agora a hora que você Eu morri de medo Deu o foco assim na porta A gente saiu correndo Que a gente achou que sabia É lógico, a gente ficou curioso O que você quebrou? A gente viu que você quebrou alguma coisa É E eu quebrei alguma coisa Ah, o telefone, né? Foi, mano Eu fui ligar pro porteiro Pro segurança E aí eu deixei o telefone cair Eu acho que até estragou Eu não entendi Eu liguei pro porteiro Por que que o porteiro não veio? Porque eu já tinha avisado ele Meu Deus do céu Ô, gente Ele tava muito inocente As minhas Ô, juro pra você Gente, a minha trollagem foi épica Foi a melhor trollagem do canal dos dois Então quer dizer que você tá gravando pro seu canal? Tô gravando pro seu canal A sua visão, então, vai sair no seu canal Sim, a minha trollagem Eu juro que eu quero assistir o seu vídeo Porque eu quero ver como que você me trollou Pela sua visão, velho Ô, juro, foi muito legal Eu fui comprar coisa Eu fiz muita coisa Véi Fiquei esperto antes de dormir, viu? Porque eu cheguei que você tava dormindo Você me viu dormindo? É, eu cheguei que você tava dormindo Apagado lá Eu tô de cara Galera, sério mesmo Entra no canal da Natália Pra ver a visão dela desse vídeo, mano A visão dela Porque, sinceramente, eu caí de maduro Eu caí de verdade Eu caí, mano Que eu acordei Você caiu tanto que nós lá de fora Percebeu como que você tava com medo Tanto que você tava correndo Indo pro quadro Escondendo e trancando Lá de fora Mano do céu Foi top pra vocês, né? Porque pra mim foi horrível Meu filho, eu tinha que acordar sete da manhã Pra gravar O vídeo tem que vir pra cá mais cedo Não, mas pra que essa produção? Toda só pra me trollar, velho Que graça é essa, na moral Pra mim foi engraçado demais Porque eu vou assistir os dois vídeos depois Pra sentir o mesmo que eu senti ele fora É, Vini A graça Então você se prepara Porque daqui a pouco é você, tá? Não, não Daqui a pouco é você Eu só sou assistente dos dois Ah, tá? Ó, se for trollar o Vini Ficou bom Foi bem feito Foi bem feito E entra no canal do Vini também Que tá aí na descrição Não deixa de conferir o canal dele Porque tem umas trollar que ele faz comigo lá Que é por causa dessas trollar Que eu vou ter que trollar ele Juntar com a Natália pra trollar ele também É, você acha que Ele tá tentando arrumar Pelo visto esse cara muito tempo Só tá tentando colocar Ah, que tal Amangas Ah, agora sim É Eu queria ser piloto de Fórmula 1 Tá mesmo Só falta o capacete E tem aquele motoqueiro que eu comprei É pra usar em moto Tá explicado Só falta a moto então É, só falta a moto Enfim, galera Ó, deixa bastante like no vídeo aí Pela trollagem Porque valeu a pena, mano Valeu a pena Comenta aí O que vocês acham que eu devo fazer Com o Vini e com a Natália Comenta aí Baixem E É isso, rapaziada Até o próximo vídeo É isso Falou Vou tentar me recompor aqui Tchau